Sou eu, Babilon, mais uma vez na tijolada Sou um elo da corrente da família Atividade, vá, é minha dádiva Autodidática, em teoria vejo vários Mas poucos chegam na prática Do contrário ao certo, vou fazer meu teto Na oração que peço pra não falhar Meu destino incerto, de olho bem aberto Vou ser bem sincero, ninguém pode parar O nosso rap, pensante, em passos de elefante Raciocínio aguçado que derruba um gigante É o levante, mano, pro semelhante Liberdade, resistência, gritando, nota o falante Na música, a vida, na vida existe arte A arte vem da rua e cada um faz sua parte Independente de estilo, independente de cor Respeito é fundamental pra combustão do motor Eu vejo vários becos grafitado e bichado Eu sinto a arte urbana elevar seu estado Um grito de desabafo dos artistas de rua São Paulo é o berço da nossa cultura Que tumultua o que está, os mano e as mina Que é da rua só de olhar, já sabe, se identifica Eu canto o que vivo, eu vivo o que canto A vida é meu diário, onde escrevo rimando Antes de abrir a boca, eu abro minha mente Antes de pensar no fruto, eu penso na semente É importante sempre cultivar o presente Pois o amanhã somente a Deus pertence Antes de abrir a boca, eu abro minha mente Antes de pensar no fruto, eu penso na semente É importante sempre cultivar o presente Pois o amanhã somente a Deus pertence Sigo sagaz, minha odisseia com a mulher de mel Onde o gueto é o cenário pro meu filme de ação Papel, caneta na mão, uma dose de inspiração É o necessário pra tocar no fundo do coração Vejo na televisão uma cultura esquecida No telejornal, informação distorcida Usar uma vacia, contula, diz que é marginal Mas nossa arte vem da rua, já nasceu nesse caos Não sou manipulado desse mal, me esquivo Nos olhos do meu filho encontrei incentivo Peço conhecimento a cada provação Ao sangue traz a luz aguçando minha visão São Paulo é meu grau, sigo na contramão Bato de frente com o sistema pela libertação Pela mudança abri os olhos e armei minha rima Eu curo com o rap o veneno que contamina É a saga Antes de abrir a boca, eu abro minha mente Antes de pensar no fruto, eu penso na semente É importante sempre cultivar o presente Pois o amanhã somente a Deus pertence Antes de abrir a boca, eu abro minha mente Antes de pensar no fruto, eu penso na semente É importante sempre cultivar o presente Pois o amanhã somente a Deus pertence São Miguel Paulista, minha amada quebrada Lugar de gente simples onde a arte não para A arte proibida do da fita Já são mais cores ao cinza de São Paulo 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 Cinza de São Paulo